Existe a conversão lá, né? Sim, existe. Não é uma coisa que é proibida por lei. A pessoa pode se converter. Mas na sociedade, como é vista essa conversão? Ah, você é discriminado, com certeza. Muitos ignoram a família. Enfim, a sociedade. Você é tido como um pare ali daquele país. Você deixa de ser muçulmano. Você é um peixinho fora da água. Traidor. Traidor. É considerado um traidor. Sim. Uau. E aí, para o camarada realmente sustentar essa conversão, aí tem que ter mesmo o trabalho sobrenatural. A gente fala que tem que ter tutano espiritual para aguentar a parada. Porque é insulto, é palavrão, às vezes é cuspe. No colégio, atende tudo. Ah, quantos cuspes a gente levou? Eu já levei e perdi. Como assim? Explica isso para a gente. Como assim? Você vai andando na rua e a pessoa te vê e vai... Aí você não é muçulmano. Vai cuspe na pessoa? Não. Você está, por exemplo, tentando até evangelizar. Ou você está tentando... Eles sabem que você é cristão. Dependendo do lugar que você está, você pode ser hostilizado. Completamente. Como você tem, por exemplo, em Londres, você tem bairros que são completamente... São dos caras. Parece que nem faz parte do Reino Unido. Então é dos caras. Dependendo se passa uma mulher com calçadinhos, por exemplo. Sim. Eles vão, eles mexem, eles podem até fazer coisa feia. Sim. Não, eles falam que é nosso território, embora seja Reino Unido. A gente está falando aí das pessoas que são mais extremistas, né? Isso. O que não...